O desafio de hoje é o seguinte, posso me arrepender demais de estar fazendo isso. A gente vai abrir a caixa Dopplerira e eu já vou falar antecipadamente. Sim, se vier a Butterfly, se vier a Carambit, se vier a M9, tudo vai também. Não posso voltar atrás e o desafio é o seguinte, a gente vai abrir essa caixa até pagar 10 facas. A partir do momento que pagar 10 facas e vamos fazer um contrato de trocas com 10 facas Doppler hoje. Simples assim, compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Lembrando, CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. E além disso, você utilizando o cupom Profit, você também participa dos sorteios do Saulão. E hoje acabamos de bater uma marca inacreditável. Em sorteios diários, de outubro do ano passado até dia 5 do 11 desse ano, batemos R$1.606.550 em sorteios diários. Sorteios diários são aqueles sorteios que você deposita no CSGO.net. Cada dólar depositado é uma chance que você tem e todo dia tem um sorteio diferente. Então se você depositar terça, você participa do de terça, quarta, ano de quarta, quinta, ano de quinta e assim por diante. Ainda, além disso, tem o sorteio mensal, que não entra nesse cálculo, que o sorteio mensal de outubro é uma Alpe Dragon Lore mais uma Alpe Hydra mais 13 Facas Lore no valor de R$105.000. E ainda tem o sorteio especial da M9 Doppler Phase 2, que é para quem depositou do dia 15 do 9 até o dia 20 do 10. E assim vai indo vários sorteios, onde cada dólar depositado aqui no CSGO.net é uma chance de ganhar. Além disso, todo dia tem o sorteio da meia-noite também. E a única diferença dele para os diários e para os outros é que nesse sorteio aqui específico, todos têm a mesma chance de ganhar. Então se você depositou 10 dólares, você vai ter a mesma chance do cara que depositou 100, 200, 300 e assim por diante. Se prepare para o sorteio mensal de outubro, que está simplesmente insano. Serão R$105.000 em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios, temos duas Alpes lendárias. Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Alpe Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lore. Entre elas, duas Butterflies, duas Carambites, duas M9 Baionetas e muito mais. Basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que está na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Bora, clã. Doppler ira. Foi. Já veio três? Irmão, aqui não tem como dar ruim não. 400 já virou 800, não, ele dobrou. Veio uma, veio duas. Veio três de novo. Não foi tão bom igual a primeira, mas deu bom também. 630, a gente ganhou 230 dólares. Tá. Bora. Aqui só não pode vir uma vez sem pagar nenhuma faca. Ah, agora deu ruim. Pagou uma faca, 200 dólares, mas a anterior compensou. É. Só de vir uma faca por tentativa, tá bom. Não pode é vir sem nenhuma, não pode vir sem nenhuma, de novo, também não deu bom. Essa caixa tem uma porcentagem até que boa de vir faca. 8,30% de chance. Porém, ela é cara, ela é 40 dólares. Faltam duas, duas facas. Tala! M9 isada aqui, deu bom pra caramba. Ela vai pro contrato também, hein? Falta uma. A gente gastou cerca de 2 mil dólares até o momento. Aí, veio, veio. É, agora não. É, a gente gastou 2 mil dólares, a gente vendeu aqui, a gente gastou um pouco mais de 2 mil dólares, só que aquelas Alpes devolveram uma grana, né? E a gente tá com 3,3 mil dólares. Ah, ai, meu Deus, só tem que fazer isso aqui mesmo. Caralho, guys, é um contrato super caro, hein? 3.359 dólares. 18 mil reais. 3, 2, 1. Dei! Apertei o Enter. Uuuuh! Ah, não estava tão bem, né? Vou fazer de novo. Veio uma, veio duas. Legal! Bora! Uma. É, mas é uma que paga o valor completo. Nenhuma. Nenhuma. Nossa, guys, é aquele negócio que eu falo pra vocês, profite é bolso, né? Ali, se nós só tivesse botado pro bolso as paradas, nós estava no dream. Uma Gucci. Duas. Falta quantas facas ainda, galera? Cinco. Vem cinco de uma vez, assim, ó. Nenhuma, meu Deus. Nossa, guys, que abalo. Aqui vai ter que ser um contrato milagroso. Mas se você pegar a Butterfly, vai colocar também? Eu falei que ia, né? Eu falei que ia, opa, duas, 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 tal, aqui. Ai, cara, aí já foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Falta uma só. Então paga aí, uma do rápido, toma. Ah, veio três. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Caralho, vai ser dez Gucci, foi. Dez Gucci Doppler. Ah, foi. Dois mil doll. Ah! Ah! Vai se fuder! Mano, abalou aqui. Paga. Ah, guys, eu vou pra loucura aíada, mano. Ih, peguei spoiler. Eita porra! Ah, não vou comemorar ainda não, irmão. Ah, não vou nem comemorar. Eu comemorei na M9, não vou comemorar. Ah, ainda não vou nem comemorar, velho. Falta quantas facas? Caralho, esse contrato vai ficar caro pra cacete. Deu muito bom de novo, meu amigo. É papo de Alp Gangner aqui, viu? É papo de Alp Gangner. Eu acho que já deu as dez facas já, mano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já. Quatro mil dólares. Mano, pior que a gente deu uma sorte violenta na caixa. Era pra nós estar num profit muito forte. Mas esses contratos tá acabando com nós. Três, dois, um... Foi! Ai, meu Deus, já foi. Tá bom, tá bom. Mano, a gente tinha praticamente recuperado o saldo todo. É, vamos voltar aqui, velho. Ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Ou vai ou racha, irmão. Aqui nós vamos fazer cem mil reais em contrato. Já foi uns setenta contos já, não foi? Já, por aí, já. Ah, foi. Ah, foi. Eu não sei de onde eu tirei essa ideia, irmão. É, está havendo uns bagulho bem foda. Eu não tô nem comemorando. Porque eu vou comemorar na hora que o contrato pagar absurdos. Aí eu comemoro. Mano, mas pior que era pra nós... Era pra nós tá saindo, tipo assim, com um profit insano. É que hoje eu decidi fazer esse conteúdo um pouco diferente, né? Mas se a gente for olhar, a caixa já pagou pra nós uma M9 e uma carambite. Mais uma porrada de faca top. Não dá pra reclamar da caixa, não. Dá pra reclamar do contrato. Do contrato dá pra reclamar legal. Nossa, agora a gente tá levando um taxadão aqui na caixa. Eu vou começar a reclamar dela sim, mano. Olha. Eu vou ter que recorrer à caixa que me salva, velho. E vamos ver se hoje ela vai me salvar ou ela vai me sabotar. Qual caixa? Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Contrato de três mil vai aqui, né? No momento, nossos bots não tem item pra esse contrato. Oxi. Vou tirar essa daqui. Colocar essa daqui. Aí vai. Porra! Serme o dóu, caralho! Ainda não tá daquele jeitão, né? Provérbile 93. Mas começou com sete mil, mais nove. Porra, mas devido à circunstância e o clima que estava se criando, tá lindo. Vamos ver se a Invisible não dá uma salvada aqui. Vamos ver. Ah, e ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Tá lá. Novecentos dóu. Então a gente já recuperou sete. Boa! Não pagou nada agora. Não tem importância. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar essa Hot Rod pro bolso aqui. Ela provavelmente não vai ter. A gente troca por uma faca pra sortear pra vocês. Uma faca insana. Uma M9 Crimson Web. O que vocês acham dessa ideia? Pra fazer o sorteio pra vocês. A Karambit Freehand. Ah, mano. Eu acho que essa M9 Crimson Web ainda é mais... Eu vou nela. E ela deve vir ainda bonita. Tem 121 dólares. Paga mais alguma coisinha aqui pra nós? Paga. Não pagou. Mas nós tá... Mais ou menos a gente tá... A gente começou com nove. Não foi nove mil dólares. O contrato ripou nós de um jeito sinistro. A caixinha tava boa pra caralho. Nós abriu. Conseguiu profitar legal na caixinha. Mas o bagulho começou a fugir do controle. A gente tá dois Cadol pra baixo. Eu vou vender uma dessas duas The Prince. Eu tô com dois Cadol. Eu vou abrir aqui. E vou ver se eu consigo recuperar. Porra! Vá se fuder. Dois mil... Ai, meu... Quem tá triste não tá mais. Vai atalhar. Porra! Contrato de merda? Não vou mais fazer contrato. Algum dia pode ser que eu faça contrato. Mas eu não vou fazer mais essa semana. Da forma mais inesperada possível. Nós recuperamos. Foi tudo e lucrou. M9 chegou. Testado em campo. Stat track. Maravilhosa. Vale quanto? Cinco mil reais. Ela vai de sorteio pra vocês. Caralho, ela tava por isso aqui, ó. Por isso aqui de ripar nove mil dólares. Aí. O float dela não veio muito bom. Mas é uma M9 Crimson Web. Tá na conta. Olha, essa teia... Tipo, essa teia no meio ali dá um charme. Só que como ela tem bastante desgaste. Porque ela veio com float ruim. Mas essa teia centralizada ali dá um charmezinho. Olha lá, velho. Essa M9 aí pra sortear pra vocês. Ela é maravilhosa. Tem uma mensagem de um russo nela. Tem mesmo? Deixa eu ver a mensagem do russo. Eu amo Winx. Winx! Cuidamos nossas mãos. Ele ama Winx, velho. Pensando no sorteio mensal do mês que vem. Eu vou pegar essa M9 Marble Fade aqui, tá? Que mês que vem vai ser esse sorteio mensal aqui, ó. A gente já tá elaborando ele. Vai ser uma Alpe de Prince. Uma Alpe Hidra do Deserto. Uma Glock Fade. Uma Butterfly Marble Fade. Aí a gente vai completar esse sorteio com Facas Marble Fade. Nossa, guys. Hoje nós passou perto do hip, hein? Foi uma linha, assim, bem tênua de um hip monstruoso. Não façam isso em casa. Mano, quantos dólares a gente fez de contrato? Vamos ver aqui. Foi a partir desse contrato aqui. Mano, foi quase 14 mil dólares em contrato. 75 mil reais. Foi loucura. Porque as caixas, as caixas tava deixando nós bem forte. A gente ganhou uma Carambit. Ganhamos uma M9. Mano, se esse contrato aqui tivesse pago esse Proveble, nós tava muito forte. O Proveble aqui foi 93,7. Era 8.500 dólares a 10 mil dólares. Mas só que no final das contas, depois a gente abriu a Invisible. Conseguimos ganhar a Raul e a Wild Lily nas mesmas 10, velho. Isso daqui foi pra estourar no norte, velho. Deixa eu ver a M9 que nós ganhamos. Float topzíssimo. 0.008. Ah, tá bonita, hein? Vai ser sorteio pra vocês aí também. Eu não peguei aquela Alp Medusa de 6k doll. Porque eu tô focando em pegar os itens pros sorteios de vocês, né? Vamos ver essa M9 lá dentro do jogo também. Não tem erro, né, velho? Mas não é impressão minha. Ou deu uma melhorada nas Marble Fade? Pode ser uma impressão minha. Mas parece que elas estão mais legais, sei lá. Deve ser impressão. Pode ser o pattern dessa que é diferente também, né? E o Float também, né? Um Float 0.08. Vamos solicitar só pra ver como é que ela vem? É, só pra dar uma olhadinha. Qualquer coisa não é recuso. Chegou já, inclusive. Ah, não veio com nenhum... Eu achei que eu tava querendo que viesse com algum adesivo muito foda. Mas não veio o Factory New. Tem nada que agrega muito. Float 0.06. Tadinho do vendedor, Saulo. Tu tinha feito a sexta-feira dele. É, na hora que ele recebeu, ela vendeu a Alp Medusa. Eu tenho uma Alp Medusa aqui, que em breve vai virar sorteio pra vocês também. Como praticamente tudo, né? Ela não muda muito. E olha que a minha é veterana de guerra, ó. Desnecessário uma Factory New pra essa skin. Desnecessário. Vocês concordam comigo? Essa daqui é 2.500 dólares. Aquela é 6.000. Não muda quase nada. Muda um pouco o brilho, né? O brilho muda um pouco, mano. Vou recusar essa Alp aqui. Sendo bem sincero, mano. No Ifidral do CS Cigonete aqui, tem algumas coisas aqui que eu tenho vontade de pegar. É a Vice Minimal Air, novamente. É a... Que eu já tive uma, vendi ela. É uma Pandora com Float melhor. Porque a Alp Dragon Lore, a gente já tem a Factory New. A Alp Gangnam, a gente tem uma Minimal Air super top também. A Raul, a gente já tem a Factory New. A Crimson Kipona, a gente já tem uma Minimal Air. A The Prince, já temos também. Então, tipo, pro meu inventário, assim, são poucas coisas que eu... Então, eu vou focar mais em pegar as paradas pra vocês mesmo aí, naquele jeitão e boa. CSGol.net, cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito se você ainda participa dos sorteios aí. Cara, eu acho que esse vídeo merece pelo menos alguma... Uma coisinha na moral aí. Pera aí. É uma Desert Eagle Print Stream aí nesse vídeo pra vocês. Oxi. Oxi! Ah, pode achar, vai, vai. Tô nem vendo. Pode achar, pode achar. Aí, ó. Essa Print Stream aqui, meus lindos, 53 dólares. Vai pra quem deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e comentar. Só pra quem assistiu o vídeo até o final. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta. Assim que acabar o Trade Lock dela, a gente faz o sorteio. E vai ser realizado o sorteio em live. Inclusive, me cobrem no dia 15. Me cobrem no dia 15 aqui o sorteio da Print Stream do vídeo do YouTube. Tamo junto. CSGol.net, cupom Profit. 30% de bônus. Um beijo do Saulão pra todos vocês. E fui. Tamo junto, bens. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho